Olá, eu sou Jarlis Pereira, missionário da Comunidade Canção Nova e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Carta aos Gálatas, capítulo 2, versículos de 15 a 21. Nós somos judeus de nascimento e não pecadores da gentilidade. Sabendo, entretanto, que o homem não se justifica pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porque pelas obras da lei ninguém será justificado. E se procurando ser justificados em Cristo, nós também nos revelamos pecadores, não seria então Cristo ministro do pecado? De modo algum. Se volto a edificar o que destruir, então sim, eu me demonstro transgressor. De fato, pela lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado junto com Cristo. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Minha vida presente na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não invalido a graça de Deus, porque se é pela lei que vem a justiça, então Cristo morreu em vão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Cristo não morreu em vão. Mas eu posso invalidar a graça de Deus na minha vida. Como? Agindo como se eu não dependesse da cruz de Cristo para ser salvo. Mas só o fato de eu fazer todas as coisas boas, de eu ser bonzinho, boazinha, de eu procurar andar na retidão, eu ser salvo. Não, não. Não tem jeito. Se Cristo não tivesse vindo ao mundo para morrer no meu lugar, para me salvar pela cruz, não teria jeito de ser salvo, ainda que alguém conseguisse passar uma vida inteira numa retidão assim extrema. Isso não seria salvação, porque trazemos em nós a marca do pecado original. E mesmo depois de batizados sendo perdoados do pecado original, mas continuando com a concupiscência, voltássemos a viver numa vida de qualquer jeito, estaríamos atraindo sobre nós a perdição. Paulo está dizendo aqui, olha, é Cristo que salva. E a salvação de Cristo é pela fé, a adesão pela fé. E a adesão pela fé é uma vida igual de Cristo. Não é só dizer, eu creio, né? Paulo vai dizer para o centurião, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. No livro dos Atos dos Apóstolos. E se a gente pegar só essa frase, dá a impressão que crer é só dizer, eu creio em Jesus, eu aceito Jesus como meu único Senhor e Salvador. Isso é necessário? Claro que é. É verdadeiro? Sim. Mas não está completo. Não é só falar com a boca. Não é só crer no coração. Eu preciso transformar em vida. E a vida está descrita aqui. Eu vivo, mas não eu. É Cristo que vive em mim. Ou seja, como que uma pessoa vai viver dentro da outra? A gente costuma dizer assim, nossa, eu não posso viver a vida desta pessoa. Um filho que cuida do pai e da mãe, ele precisa cuidar, mas ele não pode viver a vida do pai e da mãe. O pai e a mãe, que tem uma profissão, que gostariam que o filho fizesse, eles não podem obrigar o filho a ser aquele profissional. e o filho e o filho não pode se sujeitar a somente ser aquilo. Não, ele tem a própria vocação e as próprias escolhas. Ele não vive em função disso. Mas o cristão vive em função de Cristo. E Cristo vive no cristão de tal maneira que já não é a pessoa agindo. Cristo age na pessoa. Mas como é isso? Gente, que loucura é essa? A gente pode pensar, né? É a concordância e a interseção de uma vida é a forma mais concreta e verdadeira de dizer a palavra comunhão entre Deus e as pessoas. Quando a gente fala em comunhão, nós católicos, a gente lembra da Eucaristia. E ela é de fato comunhão. mesmo que você não tenha uma fé tão grande, se comunga em estado de graça, você recebe toda a graça daquela comunhão, toda a graça daquela Eucaristia e a Deus inteiro. Mas vai um tempo até a sua vida e a minha vida serem conformes à vida de Cristo. Paulo está dizendo que essa é a meta e ele já diz isso e eu não vivo mais. É Cristo que vive em mim. Então, pelo amor de Deus, não são as obras da carne, não são as obras da lei, não é porque eu cumpro as coisas direitinho, porque eu sou um bonzinho, que eu sou salvo ou que eu vou me tornar santo. É porque faço tudo em Deus, em Cristo, movido pelo Espírito de Deus, movido pelo Espírito de Cristo, porque senão eu vou tornar vã a cruz de Cristo. Eu vou dizer eu não preciso de Deus, porque eu mesmo já sei ser bom, já sei fazer as coisas. O que está faltando então? Falta tudo, você não tem condições de se salvar. Eu também não, ninguém tem, é Deus quem salva, então é pela fé, e a fé proclamada com os lábios e ratificada numa vida que imita a de Cristo, a tal ponto de Cristo viver em mim. Sabe por que a gente tem dificuldade de entender? Porque nós estamos longe da santidade. É por isso que é difícil entender Cristo vive em mim. Porque os santos, as ações, as reações, os pensamentos, as palavras, eram como as de Cristo. E como uma pessoa pode ser assim tão boa? É porque Cristo está vivendo nela. Por isso vem, além dessas sabedorias todas, sinais, prodígios, milagres extraordinários que não só eram ali pontuais, mas eram constantes na vida dos santos. Tem santos que realizaram mais sinais, mais milagres que outros. Permissão de Deus. Mas em todos eles, uma vida de Cristo é observada. Essa pessoa vive como Cristo. então nós precisamos também viver como Cristo. Os gálatas são chamados a atenção por quê? Porque eles estavam sendo envolvidos por essa situação. E aqueles cristãos que vieram lá de Jerusalém e que arrastaram Pedro para o lado deles, eles ouviram essas questões. Por quê? Porque estavam errados também. Errados nas suas convicções. Você quer ser cristão ou você vai continuar sendo judeu? Porque se você quiser ser cristão, meu amigo, minha amiga, você pode ter a circuncisão aí, meu querido. Pode conhecer a lei, os profetas, tudo isso é importante. mas Jesus veio trazer uma nova aliança, uma nova lei e ela supera a antiga. Tudo isso foi preparação. Por isso, aqueles que vêm do paganismo não precisam se submeter à lei judaica para merecer a lei de Cristo. Porque a lei de Cristo é liberdade. Liberdade dos filhos e filhas de Deus que creem no seu Salvador e vivem de acordo com a vida dele. Não para mostrar para os outros, muito menos para Deus, olha como eu faço as coisas direitinho, olha como eu estou me comportando bem, olha como eu obedeço os mandamentos. Mas ele vive a vida reta e obedece os mandamentos porque ama a Deus. e crê que esse amor é o amor que salva e sabe que seus méritos não são nada para a sua salvação. É somente os méritos de Cristo. Por isso, aderem a Cristo e vivem nesse temor de fazer a vontade de Deus porque a vontade de Deus é a nossa salvação e a salvação é ser como Cristo. Jesus nosso Senhor. Vamos anotar nosso diário. Princípios eternos. Gente, do versículo 16 ao versículo 21, tudo isso é princípio eterno. Pode anotar. Por quê? São verdades que não mudam. Mesmo no meio dessas interrogativas negativas que Paulo faz aqui é exatamente essa verdade que ele quer nos transmitir. Anota também qual a mensagem de Deus para você hoje e como colocar isso em prática na sua vida. Para quem é novo aqui no canal, eu não falei no início mas vou falar agora. Se inscreva, está feito o convite para você agora. Acione o sino da notificação e deixe o like porque o teu like evangeliza e nessa inscrição e nesse sininho que você vai anotar você vai receber todos os dias as notificações dos vídeos que são diários. E por que é diário? Porque o método é a Bíblia no meu dia a dia e o nome desse canal é Diário Espiritual ou seja nós vamos fazer juntos. Você quer fazer junto? Essa é a proposta deste canal. Então se sim seja muito bem-vindo bem-vinda vamos fazer juntos o nosso Diário Espiritual. Vou deixar no final do vídeo uma playlist Primeiros Passos no Diário Espiritual para você já aprender como se faz para você já ter dimensão desse método. O livro você adquire no loja.cansonova.com bem baratinho para você comprar e ter ele sempre à mão para tirar suas dúvidas e conhecer os próximos livros. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado rogai por nós que recorremos a vós.